Música Esse é um momento crucial na vida de uma mulher. Qual a melhor roupa para ir para a balada? Eu aproveitei o editorial de moda que o programa costume fez com a loja Corrari para tirar todas as minhas dúvidas. Música O tema do editorial, claro, é balada. E não faltam opções. Dos vestidos aos conjuntinhos, muito brilho para uma noite de festa. Música Esse vestidinho dourado e preto com pedraria e corte bem acinturado é um absurdo de bonito e cai super bem. Música Esse outro, também com detalhes em dourado, traz transparência nas mangas e no colo. Música Ótimo para as noites mais fresquinhas lá fora, mas com temperatura alta dentro da pista. De noite, a gente pode ousar mais. Colocar aquele decote, uma transparência, muito mais brilho e caprichar na maquiagem e no cabelo também. Música No melhor do clima e diversão com as amigas, esse curtinho de taxas é bem confortável e sexy. Ideal para dançar no sofá. E por falar em dançar, que tal esse conjuntinho cropped todo preto? A gente aproveitou e se divertiu horrores ao lado do DJ. Música Para terminar, o mais bonito do mundo. Vestido todo em paetês verde, bem glamour. Conforto e elegância numa peça só. Música Pode? Ai, caralho, crucial. Ai, peraí que... Demorei. Não? Foi mal. Pode gostar. Música 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 Música